Ainda sobre os atos deste domingo, em apoio ao governo Jair Bolsonaro, a reforma da Previdência ao pacote anticrime do Sérgio Moro, segundo o G1, o portal de notícias da Globo, até a uma hora da tarde havia registro de manifestações em 52 cidades de 12 estados do Distrito Federal. No levantamento do G1, no último dia 15, quando aconteceram aquelas manifestações em defesa da educação, até o mesmo horário tinham sido registrados protestos. Em 146 cidades, de 26 estados, além do Distrito Federal. Aí um comparativo então para você sobre esses números, a gente volta a conversar com Júlia do Alibi em São Paulo, a gente viu aí uma quantidade maior, né Júlia, de cidades mobilizadas nos atos pela educação no dia 15. Como é que a gente pode fazer uma análise aí desses números, desse comparativo? Olha Raquel, é importante o comparativo porque as manifestações de hoje, elas foram convocadas convocadas como uma resposta, de certa maneira, às manifestações do dia 15, que questionavam o corte, elas surgiram no questionamento ali principal, que era o corte nas verbas da, na verdade, o contingenciamento, o bloqueio nas verbas da educação, principalmente das universidades federais. Então a convocação de hoje foi feita pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro como uma resposta do dia 15. E sempre os aliados mesmo, no Palácio do Planalto ou no Congresso, queriam observar as manifestações de hoje como uma questão de força do presidente. Então vamos ver qual que vai ser o tamanho da força ali, da popularidade dele no momento que algumas pesquisas já mostravam uma perda de aprovação. Então eles sempre consideraram importante entender, ver, analisar a densidade das manifestações de hoje em razão disso, porque elas têm um reflexo direto em quão popular ele estará. O presidente está perante os seus aliados, basicamente, que são quem convocaram a sua militância, quem convocou a manifestação. Por isso que algumas pessoas, a gente falou um pouco mais cedo sobre isso, algumas pessoas no governo, a área, por exemplo, militar, achava que tinha que ver com muita cautela, dizia que tinha que ver com muita cautela essa questão da convocação, porque essa convocação fosse, se a manifestação fosse muito fraca, seria ruim do ponto de vista político para o presidente, uma tentativa de descolá-lo da pauta, de dizer que ele não era o responsável pela convocação, que é uma coisa que surgiu genuinamente dos movimentos que o apoiam, etc. Do lado dos políticos, da classe política, eu conversei, estou conversando em contato com alguns líderes ali no Congresso, eles têm acompanhado e eles têm falado sobre esse comparativo também, comparando ali os dois dias, o dia 15, em que houve até agora, até esse momento, uma manifestação, manifestações em mais cidades do que a gente está vendo agora. E aí, a avaliação deles, desse contexto geral, tanto do fato de a manifestação do dia 15 ter sido, até agora, maior, como também do fato de a classe política estar sendo criticada, eles tiram duas coisas no geral, os líderes. Primeiro, essa questão das críticas ao Congresso, presentes nas manifestações. Isso, o Congresso tem que dar uma resposta já, que é o que a gente falou anteriormente, uma resposta positiva para a sociedade, principalmente no que diz respeito à pauta econômica. Então, entendem que há uma insatisfação, uma insatisfação que aparece agora em setores que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, mas que o Congresso tem que dar essa resposta. A outra avaliação que se faz, aí bem calcada nessa questão do comparativo, é de que as manifestações não foram tão fortes para o presidente, não foram ruins, não foram pífias, mas até agora também não dá para dizer que ele saiu o grande vencedor das manifestações. Justamente porque a avaliação que se faz é que elas estão menos fortes, com uma abrangência menor, uma capilaridade menor das manifestações que a gente viu no dia 15. Então, essa é a leitura de integrantes ali do Congresso, de partidos que podem formar ali a base do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a leitura. Um, que o Congresso tem que ficar atento porque as ruas estão dizendo em relação ao Brasil uma pauta positiva, implementar uma pauta positiva. Dois, por enquanto as manifestações não foram tão fortes assim para o presidente da República. Não foram pífias, mas também não dá para ele sair sagrando-se ali como um grande vencedor das manifestações de hoje. É essa leitura que se faz, é claro, as manifestações ainda estão acontecendo e a gente vai analisando aí no decorrer do dia. Combinado, Júlia. Obrigada pelas informações mais uma vez. Vamos ver a manifestação de São Paulo de outro ângulo agora, do Globocop, com o repórter Alain Severiano. Boa tarde, Alain. Alain nos ouve? É, acho que a gente está sem o contato com o Alain, mas a gente está vendo as imagens do Globocop, Avenida Paulista tomada pelos manifestantes. Nosso repórter Rosana Sequeira falava agora mais cedo que são cerca de seis a oito quarteirões. A gente vê aí à direita do vídeo, esse prédio triangular, é um prédio emblemático, o da Fiesp, a sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E ali à esquerda, aquele com uma coluna vermelha, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, local tradicional então de concentração e de manifestações na região central da capital paulista. E mais uma vez então os manifestantes pró-Bolsonaro, pró-governo, juntos aí se concentrando nessa região de São Paulo, claro que as duas pistas, tanto no sentido Paraíso quanto no sentido Consolação, estão interditadas ao trânsito para essa manifestação. Agora uma imagem mais ampla aí para você ter uma ideia, a dimensão aí dos manifestantes na Avenida Paulista. A gente vai seguir acompanhando. A qualquer momento, Alain Severiano volta com a gente ao vivo do Globocop. E a polícia do Rio fez uma grande apreensão de drogas.